Música De novo no pedal solidário da Páscoa Estou com a Karen, uma das organizadoras Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no canal Deixarem o seu like e comentarem Por onde andem, por leis de exonto Karen, a expectativa para esse evento de hoje Vocês e a turma organizadora O que vai acontecer? A expectativa mil, são cerca de 150 crianças Que a gente vai doar os chocolates Conseguimos arrecadar 205 caixas A gente quer agradecer a todos os ciclistas Que apoiaram a ideia Os organizadores, o pessoal Os apoiadores O Le Gisvaldo, o Luciano Agradecer a todo mundo aí, vai dar tudo certo São Pedro já aguardou a chuva Está esperando só a gente entregar os chocolates Para começar a chover Vivi, ela vivia, ó Vivi, comprou chocolate até 20 anos Então isso aí Então gente, vamos daqui a pouco A saída, né? A largada, não A saída Do evento bacana O passeio E paramos lá no Vista Alegre A ponte da Empa E depois lá no Limoeiro Chegando para a criançada lá Fazer a alegria Deles e a nossa também Valeu Por onde adeio E por Le Gisvaldo Tchau, tchau 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 Se inscreva. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde vocês estavam aqui? Olha o Ano Grossi, olha! Um monte de viagem que tem, entendeu? Tá filmando aí, olha! Vocês estão vindo de lá! Vem lá em Viraíba! Vem lá em Viraíba! Vem lá em Viraíba! Pessoal, estamos aqui com outro grupo de Cataguás fazendo o contrário. É o grupo do... Como é que é? O Felipe Lanzieri, né? É, mas é da Dani. Pedal da Dani. Pedal da Dani. Tem uns amigos de Pedal. Tem uns amigos do Pedal aqui de Cataguás também, né? Galera fazendo o contrário da gente. É, 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 é isso aí. Canal Ciclo Turismo e Aventuras por onde é daí por onde é Jesus Alves. Se inscrevam lá, gente. Falou! E aí, Murilo, vem lá em Viraíba! E aí, Murilo, vai tomar café? Vem lá em Viraíba! E aí, Murilo, vai tomar café? Aí, pessoal, encontramos então com dois grupos de Cataguás. Foi bacana! inesperado e agora a chuva apertou a galera já está na frente e vou vazar aqui a galera chegando agora na parte da florestinha aqui Cícero Paulinho, Carlinhos e a galera aqui Então pessoal, chovendo um pouquinho a estrada meio escorregadia e filmei pouco aqui a chegada do limoeiro aqui, onde nós vamos nos concentrar para entregar lá na quadra os presentes a galera já está aqui na frente tem muita gente para vir ainda Estão aqui com o Luciano também faz parte da comissão organizadora desse evento Pedal Solidário da Páscoa e fotógrafo também oficial do Pé Balanda aqui Ei Luciano, a chuva quase que quis atrapalhar, né? Verdade, mas olha hoje eu posso falar que está sendo um momento muito significativo da gente estar abençoando essas crianças estamos aí empréstimos a Páscoa nesse evento solidário Pessoal, terminando mais um vídeo terminando mais um pedal dessa vez o Pedal Solidário da Páscoa Grupos Pé Balando Bravo do Pedal Pedala Leopoldina Avulsos e está aqui no evento aqui no bairro do limoeiro a entrega de chocolates valeu inscreva-se no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.